Puxa menino Estoura aí Eu consigo lá fazer Sensação do Maranhão A pressão O que eu quero ir ao vecino Sou daquele acertação O ruminha cidade que não tem problema não O ruminha cidade que não tem Aboca, boca, boca Coisa derrubando o som O que eu quero ir ao vecino Sou daquele acertação O ruminha cidade Mas não tenho medo não Galera, consigo comigo assim Daquele acertação O Brasil! O mundo vai virar Olha, foco o revoi Puxa menino Ho, canje de filo O que eu quero ir ao monar O vamos ter para o vencedor Olha, galera, só vê as vó Olha, foco o revoi O que eu quero ir ao monar O vamos ter para o vencedor É que a morte se não tentei O que eu quero ir ao monar 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 Puxa menino Sim, sim, sim Classe, né? Boa, ele não foi vencida Eu aqui na minha cidade, tô no coração Eu tenho o cheiro do gado, o boi, o rolo no céu Eu aqui na minha cidade, tô no coração Não tem cheiro do gado não, menino Eu tô recorrendo, eu tô recorrendo na banhada Não mostro que o meu setor é festa e mais velhada Eu tô recorrendo, eu tô recorrendo na banhada Puxa, menino Eu tô recorrendo, eu tô recorrendo na banhada Vou te ouvir o meu setor Sucesso instalado ainda! Vamos dar banhada, vamos dar minha show! Vamos dar show! Hora de sucesso! Olha o nosso site! Bora, Gustavo! André Bastião, beleza! Bora, Caldeone! Bora, Carol! Melhor de Timor! Vamos, meu Deus! Nossa e Medusa! Uh!